Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, falar inglês, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis. Vamos contar de novo? Vamos contar! Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, falar inglês, sete, oito, comer biscoito, nove, dez, comer pastéis. Um, dois, três, amarelo, vermelho, elefante no elevador, a girafa girando, dançando, linda, leve, solta ali no purificador. Um, dois, três, amarelo, vermelho, elefante no elevador, a girafa girando, dançando, linda, leve, solta ali no purificador. Padarias, pão de ló, pendura e calhos, peneirando a pimenteira, temperando o pimentão. Meu bandolim vai pro fundo da piscina, dando nó em pico d'água pra chamar sua atenção. E aí, então, o alto-falante anunciando na avenida o zumbido das orelhas ao ouvir essa canção. Cinco, quatro, três, dois, um, já! Um, dois, três, amarelo, vermelho, elefante no elevador, a girafa girando, dançando, linda, leve, solta ali no purificador. Padarias, pão de ló, pendura e calhos, peneirando a pimenteira, temperando o pimentão. Meu bandolim vai pro fundo da piscina, dando nó em pico d'água pra chamar sua atenção. E aí, então, o alto-falante anunciando na avenida o zumbido das orelhas ao ouvir essa canção. Cinco, quatro, três, dois, um, já!